Estou sofrendo de medo Perdoa, não sentir o seu valor Perdoa, não sentir o seu valor Perdoa, não sentir o seu valor A toa, volta de uma vida Trabalhar eu na toa, nunca mais vou cuidar A toa, já tem que te esquecer Fazer o coração pro mim Nada vai me dar prazer, só com você Eu sou feliz, já tem que te esquecer Olha o coração aqui Nada vai me dar prazer, só com você Eu sou feliz, já tem que te esquecer Não dá mais, não vou rolar Essa noite me vai, tá no lado de uma chapada E foi fácil, aconteceu Você não sabe do lado, dizer que isso é o que é Nem você não aceitar, o que é demais Perdoa, não senti o seu amor A toa, volta de uma vida A toa, nunca mais vou cuidar A toa, já tem que te esquecer A toa, na toa, não senti o seu amor A toa, na toa, volta de uma vida A toa, nunca mais vou cuidar A toa, já tem que te esquecer Fazer o coração pro mim Nada vai me dar prazer, só com você Eu sou feliz, já tem que te esquecer Fazer o coração pro mim Nada vai me dar prazer, só com você Eu sou feliz A toa, já tem que te esquecer A toa, não senti o seu amor A toa, já tem que te esquecer A toa, já tem que te esquecer Tá boa, preciso mais do que amor Perdoa, eu senti o seu amor Tá boa, não me vamos ficar Tá boa, não me vamos ficar Tá boa Tá boa, não me vamos ficar Tá boa, não me vamos ficar